Oi, galera, de sempre aqui é o Rolero, uma cena da English Experience com a nossa 18ª aula do nosso curso de Reading and Writing. Pois é, pessoal, só lembrando que na aula, todas as aulas de leitura e interpretação de texto, você tem o PDF igual esse que você está vendo aí na tela para você poder baixar. E esse mesmo texto que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, um áudio, você também tem ele para poder baixar. Basta você vir aqui na descrição do vídeo, clicar no link que tem lá e vai te direcionar para o meu blog, onde você vai conseguir baixar esse material 0800. Free, gratuito, especialmente para você. Mas, lógico, eu preciso te pedir aí para você poder me ajudar de alguma forma. Se inscrever no canal, caso não esteja inscrito e deixar o seu like aí no vídeo também, que assim eu me motivo, fico mais feliz. E aí eu vou fazer, sei lá, 20 aulas, 30 aulas, 40 aulas, sei lá. Vai depender do número de likes no vídeo, beleza? Então, bora lá, pessoal, porque vocês já sabem como que essa aula funciona. Vou dar zoom aqui na tela para a gente fazer essa leitura aqui marota desse texto. Aqui está um pouquinho pequeno, né? Deixa eu dar um zoom maior para ficar maior, que muita gente assiste no celular. Acho que aqui está bom. Está bom. Está bom. Vou deixar esse tamanho aqui. Ah, mas tem um texto aqui no início. Vou ter que... É. Depois eu dou um zoom maior, tá bom? Vamos lá, então. Então, a frase é Nobody likes doing chores. Ninguém gosta de fazer tarefas, né? Acho que aqui não falta tarefas de casa. É, tarefas de casa, realmente ninguém gosta. Chores. Or do they? Or do they? Ou eles gostam. Some people know. Então, algumas pessoas sabem how to make chores, como fazer tarefas better, melhores. And here's how. Normally, I... Ok. And here's how. E aqui está como. Então, como que essas pessoas fazem tarefas melhores? Deixa eu dar um zoom aqui, que agora o texto vai ficar menorzinho, né? Vai ficar melhor para vocês. Isso. Bora lá. Ok. Normally, I hate doing chores. Então, normalmente, eu odeio fazer tarefas. É a Katie que está falando isso daqui. Bora ver o que ela fala mais. But I enjoy doing them while I'm listening to music. But I enjoy doing them, mas eu curto fazê-las. Eu gosto de fazê-las. O while, enquanto I'm listening to music. Enquanto estou ouvindo música. Isso é fato, tá? Eu também, quando estou limpando casa, lavando o vasilho, eu boto uma musiquinha, fica melhor mesmo. O clima melhora. When I'm listening to my favorite bands. Ok. When I'm listening to my favorite bands. Quando eu estou escutando minhas bandas favoritas. Bands. Everything seems ok. Everything seems ok. Tudo parece bom. Ok. Even my worst chore. Cleaning the bathroom. Even my worst chore. Até mesmo a minha tarefa. Minha pior tarefa. Cleaning the bathroom. Limpar o banheiro. Bathroom. With music, I can do everything faster. So it all seems less boring. With music. Com música. I can do everything faster. Com música. Eu consigo fazer todas as coisas mais rápidas. So it all seems less boring. Então, parece menos chato, menos entediante. Deixa eu dar, puxar aqui para baixo. Boring. Katie, Oregon. Katie, Oregon. Então, Katie do Oregon. Oregon. I'm feeling angry today, because I have to clean my son's messy bedroom. I'm feeling angry today. Eu estou com raiva hoje, because I have to clean, porque eu tenho que limpar my son's messy bedroom. O quarto bagunçado do meu filho. He's 14 and can do it himself, but sometimes I have to... Ok. He's 14. Ele tem 14 anos. And can do it himself. E ele sabe fazer sozinho. Ele sabe fazer isso por ele mesmo, né? But sometimes I have... Mas algumas vezes eu tenho que... To ask him so many times that I just can't wait anymore. Ok. I have to ask him... Eu tenho que perguntá-lo ou perguntar a ele so many times that I just can't wait anymore. Que eu não consigo mais ficar esperando, sabe? Ela não aguenta mais esperar. Quando eu entro na sua caverna, né? Na sua escuridão. Dirty bedroom. Quarto sujo. I open the curtains and the windows. Eu abro as cortinas e as janelas. So everything is lighter and smells better. Todas as coisas ficam mais claras e cheiram melhores. I don't mind picking up his books. Eu não me importo de pegar os livros and magazines from the floor. E as revistas do chão. Do piso, né? Do chão, né? Floor. However, I never touch his dirty clothes and socks. However, contudo, I never touch his dirty clothes and socks. Eu nunca toco, eu nunca encosto nas suas roupas sujas e meias. Socks. So he has to pick them up himself. So he has to pick them up himself. Então, ele mesmo tem que pegá-las. Pegar essas roupas sujas, as meias, né? Bora para o próximo aqui. I hate all chores and there's nothing nice about any of them. I hate all chores and there's nothing nice about any of them. Então, não tem nada de legal em nenhuma delas. However, I'm lucky because my mom pays me when I do the ironing or clean the bathroom for her. However, contudo, I'm lucky because my mom pays me. Contudo, eu tenho sorte porque minha mãe me paga when I do ironing. Quando eu... Ironing é passar roupa. When I do ironing or clean the bathroom for her. Quando eu passo roupa ou eu limpo o banheiro para ela. Unfortunately, she doesn't give me any money to clean my room or do my laundry. Unfortunately, infelizmente, she doesn't give me any money. Infelizmente, ela não me dá nenhum dinheiro to clean my room para limpar o meu quarto or do my laundry ou lavar as minhas roupas. Aí, tá querendo demais essa mocinha, né? She says those chores are my responsibility. Abigail, Florida. Ok. My kids... She says those chores are my responsibility. Então, ela diz que essas tarefas são minhas responsabilidades. Então, foi a Abigail aí da Flórida. Ok. My kids don't like doing chores. Minhas crianças, meus filhos, não gostam de fazer tarefas. So, we make chores into a game. Então, nós transformamos as tarefas em um jogo. Inteligente, a mãe. When they wash the dishes. Quando eles lavam as vasilhas, as louças. I count how many things they can clean in one minute. I count how many things. Eu conto quantas coisas they can clean. Eles conseguem limpar em one minute. Em um minuto. Minute. Or when they're doing the cooking. Or when they're doing the cooking. Ou quando eles estão cozinhando, fazendo uma comida, né? When they're doing the cooking. É quando eles estão cozinhando. Vamos traduzir dessa forma. I tell them I'm a famous chef. I tell them I'm a famous chef. Eu falo para eles que eu sou uma chefe famosa. Uma chefe de cozinha famosa. And they're preparing food for celebrities in my incredibly expensive restaurant. And they're preparing food. E eles estão preparando comida for celebrities. Para celebridades in my incredibly... No meu incrível expensive restaurant. No meu incrível restaurante caro. Chique. Restaurant. Once, when my daughter had to feed our dog. Once. Uma vez. When my daughter had to feed our dog. Quando minha filha precisou ou teve que alimentar nosso cachorro. I told her the dog was a dangerous lion. I told her the dog was a dangerous lion. Eu disse a ela que o cachorro era um leão perigoso. Lion. And she was a lion keeper at the zoo. And she was a lion keeper at the zoo. E ela era um cuidador de leões no zoológico. Zoo. It made the job a lot more fun. It made the job a lot more fun. Candy. Minnesota. Então é isso pessoal. Esse foi o texto de hoje. São vários textos pequenos na verdade. E agora o que vocês precisam fazer então. É as atividades que vocês estão vendo aí na tela. Se você quiser você pode baixar o PDF. Se tiver como imprimir você imprime. Se não. Vai anotando aí no seu caderno. Dá pausa aqui no vídeo. Vai respondendo essas perguntas. E o importante é você praticar. Não só ficar só sentado aí. Tentando aprender por osmose. Beleza? Então dá pausa no vídeo. E responde essas perguntas. Então você vai ter que ler essas sentenças. E analisar quem foi que disse essas frases aí. Play and make chores more fun. Então quem foi que disse isso? Que brincar faz as tarefas ficarem mais divertidas. Foi o Candy. Número 2. I'm the mother of a lazy boy. Eu sou uma mãe de um garoto preguiçoso. Lembrando que não é exatamente a frase que foi dita. A ideia que está ali naquele texto. Naquele parágrafo de cada uma dessas pessoas. Então foi a Mary Jo. Número 3. I can only do my chores with my MP3 player. Quem foi que só consegue falar. Quem foi que disse que só consegue fazer suas tarefas com o seu MP3? Foi a Katie. Número 4. I got 15 dollars for my chores yesterday. Quem é que consegue dinheiro aí fazendo as tarefas? Abigail. Foi ela que disse isso. Beleza. Número 2. Vamos lá. Exercício 2. Deixa eu baixar aqui. Beleza. Read the text again and answer the questions. Leia o texto novamente e responda as perguntas. O exemplo já está feito. How does Katie normally feel about chores? Como que normalmente a Katie se sente em relação às tarefas? She hates doing them. Ela odeia fazê-las. Beleza. Número 1. What does Katie do when she's doing chores? O que a Katie faz quando ela está fazendo as tarefas? She listens to music. Número 2. Why does Mary Jo feel angry about her son's bedroom? Então, por que a Mary Jo fica com raiva em relação ao quarto do filho? Because it's dark, messy and dirty. Porque é escuro, bagunçado, sujo. Acho que até fedido deve ser. Número 3. What does she do before she starts cleaning? O que ela faz antes de começar a limpar? Bem, no caso, ainda falando da Mary Jo. She opens the curtains and windows. Então, ela abre as cortinas e as janelas. Número 4. Vamos aqui pro lado. Ok. What chores does Abigail get money for? Então, quais as tarefas que a Abigail consegue ganhar dinheiro? When she does the ironing and cleans the bathroom. Número 5. Which chores does she have to do without payments? Quais as tarefas que ela precisa fazer? Que ela tem que fazer sem receber pagamento por isso. She has to clean her bedroom and do and does the laundry. Ok. Número 6. Where does Candy tell his children to imagine they are when they are cooking? Então, o que a Candy diz para os seus filhos para eles imaginarem onde eles estão quando eles estão cozinhando? He tells him to imagine they are cooking in his expensive restaurants. Então, ele diz para eles imaginarem que eles estão no seu restaurante caro, né? Que eles estão cozinhando no seu restaurante caro. Beleza. Então, essas foram as respostas do exercício 2. O exercício 3, então, é um parágrafo, um mini texto aí para você escrever e fazer. Vamos lá. Write a description of the chores you hate the most. Então, escreva... Faça uma descrição aí das tarefas que você odeia fazer. Que você mais odeia fazer. And how you make them last boring. O que você faz para eles serem menos chatos? Think about the questions below. Pense nas perguntas abaixo. Use the ideas in the text of your own suggestions. Use as ideias no texto ou as suas próprias sugestões. Então, aqui tem algumas perguntas para te ajudar. How often do you have to do each chore? Com que frequência você precisa fazer cada tarefa? Depois, why do you hate one in particular more than others? Por que você odeia uma em particular mais do que as outras? Depois, how do you make the chores less boring? Como que você faz essas tarefas ficarem menos chatas, menos impediantes? Beleza, pessoal? Então, a minha dica é façam esse parágrafo. Coloquem aqui nos comentários que eu vou selecionar alguns para eu poder ler, para eu poder dar um feedback, falar o que você precisa melhorar, onde você está bom. Tá ok? Então, pode colocar aqui no comentário. E se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe esse like maroto aí no vídeo. Beleza? Fui. Até o nosso próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau.